Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje para fazer a análise da Ambipar, que divulgou o resultado do segundo trimestre de 2020, há pouco tempo atrás. Ela atua, para quem não conhece, em duas áreas, basicamente, gestão e valorização de resíduos, que é chamada de área Environment, e atendimento emergencial em questão química, evento químico, liberação de poluente, combate de incêndio, que é chamada de visão de response deles. O resultado foi muito positivo, alinhado com o esperado, então o que a gente via da abertura de capital durante o IPO foi basicamente o que aconteceu, então a empresa já vem aí com uma gestão e os acontecimentos bem alinhados com o que eles tinham divulgado, então vale a pena também assistir o vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição, onde eu entro mais na parte discricionária do operacional da empresa. O COVID não afetou significativamente o resultado de forma negativa, e as medidas a gente vê aí na tela, para quem quiser pausar, só para ter uma noção do que eles estão fazendo com relação ao COVID, é mais daquele genérico de sempre, de qualquer forma, está aí na tela para quem quiser pausar. Pontos importantes que eu acho que vale citar antes de a gente fazer um due diligence, é o último M&A fechado, que eles entram mais a fundo ali na teleconferência, a compra da Ambito, é uma empresa de desenvolvimento de software para compliance e gestão ambiental, além de outras coisinhas, vocês podem ver aí na tela que envolve mais coisas do que isso, mas basicamente a empresa é forte em transformar legislação em ações e rotinas que sejam de fácil execução para as empresas que elas têm como cliente. Eles entraram aí comprando 62% da operação por 34 milhões, isso para manter o acionista criador da empresa, que eles veem como acionista estratégico, que é alguém que conhece ali o setor, conhece a operação, então ajuda a ter ele junto. E claramente ele é forte possibilidade de cross-selling, de clientes que têm contrato com a Ambito, fecharem contrato com a Ambipar e vice-versa, então acaba gerando sinergia aí comercial. E o objetivo, o próximo desafio é criar um selo verde, certificação para empresas que estejam em compliance com a legislação e desenvolvam ações para valorização de regido, que eu vejo como positivo, alinhado com o andamento da empresa, alinhado com o que a empresa faz e achei que é mais uma formazinha de diversificar, especialmente quando do IPO a gente esperava justamente isso, vários M&As e integração de operações novas. Além disso, a empresa vem aí com pré-pagamento de algumas dívidas, incluindo os 150 milhões do Bradesco que eles tinham tomado pré-IPO para garantir solvência durante a possibilidade de efeito da crise. Isso porque a empresa vê possibilidade de se financiar de forma menos custosa e com maiores prazos, com carência mais positiva. Então, estamos falando aí de próximos financiamentos na faixa do CDI, mais 2%, 2,5%, como foi citado na teleconferência. Vejo como positivo esse liability management. É uma possibilidade de melhorar a posição de capital da empresa, especialmente se aproveitando ali do efeito IPO, de entrada forte de caixa, para a gente não ter aí questões de fato relevantes, negativas no futuro. A gente vê ainda, além disso, vários M&As e contratos em negociação. Isso é comentado durante a teleconferência. Para quem tiver mais curiosidade, eu acho que não vale ficar entrando aqui no ponto alto, até porque não tem especificamente operações fechadas, fechadas. Tem algumas operações de M&A em due diligence e vários contratos em andamento com a possibilidade de fechamento através de disputa concorrencial. Então, a empresa está atuando de forma bem acelerada, de fato, como a gente esperava. Gosto disso, gosto dessa consistência na operação, vejo como super positivo. Um due diligence rápido, a gente vê a receita líquida com crescimento de 23% year-on-year, 10% quarter-on-quarter versus o período anterior, no primeiro trimestre de 2020. O EBITDA, crescimento de 38% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, 16% quarter-on-quarter, então a gente vê aí uma consistência nessa melhoria. Obviamente, com esse crescimento maior da EBITDA, a gente tem um crescimento da margem operacional que atinge 29,7% versus 28,2% no primeiro trimestre de 2020 e 26,51% no segundo trimestre de 2019, no mesmo período do ano passado. O lucro líquido tem um aumento de 13% year-on-year, 11% quarter-on-quarter, não tão agressivo quanto a EBITDA, mas ainda assim uma melhoria considerável. Não vejo a necessidade de se estender e aprofundar na entrega aqui do resultado, porque foi alinhado e foi positivo, então não tem por que a gente ficar ali entrando no pormenor. A alavancagem, acho que é positiva também, fica ali na faixa de 1,7 vezes, uma queda marginal ali versus o comparativo aí, de qualquer forma, nada grave, só para a gente ter ali em mente. E a título de curiosidade é a abertura do Environment, para quem quiser pausar e ver a abertura daquela primeira área separada. E agora a abertura do Response, justamente para poder pausar e ver se quiser, se tiver interesse, para ter a noção do comparativo ali das duas áreas. A minha posição está aqui do lado, na verdade não é minha, eu tenho para alguns clientes aí, eu estava sem caixa para entrar na operação, mas tenho interesse em eventualmente alocar, se tiver a chance. Gosto do ativo para longo prazo, acho que está alinhado com tendência de mercado, é uma visão mais ambiental, é a única operação que a gente tem desse setor no mercado financeiro, então é a forma que a gente tem de se expor a isso, comprando ação aqui no mercado brasileiro. é bem gerida a empresa, com planos bem ambiciosos, então vejo como super positivo, médio e longo prazo brilhante, estou bem feliz com a operação e acho que tem uma evolução considerável para a gente ver para frente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu sempre respondo direct message sem nenhum problema, sempre tiro dúvida quando necessário. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa,